Por que eu resolvi usar a engine? Pelo motivo de ser em tempo real, eu já sofri muito com os renders offline, que seria Corona, V-Ray, Mental Ray, etc. Esses renders que você espera para ter um retorno, uma imagem renderizada. Então eu já sofri muito com eles e eu não tinha muita paciência de ficar esperando uma hora, uma hora e meia, duas, três, quatro horas por uma imagem, semanas por vídeos, se você for renderizar em casa. Eu sempre ficava procurando alguma alternativa, então surgiu a alternativa. Em 2014 surgiu essa alternativa, então eu agarrei ela. Eu uso porque ela pode me oferecer tanto resultado em tempo real, como eu posso gerar várias interatividades na cena. Posso criar um diferencial que você pode vender. Por exemplo, toda construtora tem imagens no site, tem um vídeo no site. Se uma construtora oferece um apartamento que você pode passear por dentro, pode alterar os materiais, já vai ser um diferencial acima das outras construtoras. Então eu via isso como futuro. Eles estão cada vez crescendo mais. Foi por isso que eu resolvi mexer com a engine. Tchau. O que é isso que eu soubear? Existe o primeiro editor e a pergunta com a yearsão. Se citrus e deixa um banco que você deixa de ver se dar f Vera graduando é da sua volta a vez. A CIDADE NO BRASIL